Foi no dia 1º de setembro de 1880, na cidade de Gozo, em Malta, que a história das irmãs franciscanas, Coração de Jesus, teve início. Em 2020, elas completam 140 anos. Por inspiração de Deus, que utilizou a pessoa do padre José de Acono, e depois com a Madre Margarida do Sagrado Coração, que são nossos fundadores, e nós nascemos. Então, são 140 anos de história. E nascemos na Europa, mas depois não pudemos ficar lá. Fomos um tesouro para a igreja, olhando nesse aspecto, e Deus falou, não pode ficar só aqui. E foi inspirando as irmãs do tempo passado e fomos se espalhando. Atualmente, são mais de 390 irmãs espalhadas pelos cinco continentes em diversos países do mundo. A congregação mais recente foi fundada em Moçambique. Além da vocação religiosa, o trabalho das irmãs franciscanas está sempre ligado com ações sociais. Em Rolândia, elas estão desde 1957, atuando diretamente na educação, como é o caso da unidade Nossa Senhora Aparecida, na Vila Oliveira. No Brasil, nós viemos com a questão da educação, tanto que em Jogapitã abrimos uma escola, que acho que é até conhecida a Escola Divina Providência. Depois, vindo para Rolândia, tivemos o Colégio Santo Antônio, que agora é o Bom Jesus Santo Antônio. Também tivemos aqui algumas creches. Hoje temos a presença com a irmã Elizabeth na creche da Vila Oliveira, conhecida como creche da Vila Oliveira. Hoje tem toda uma outra formatação. Então, atualmente, nós atuamos na questão da educação, do serviço social e também tratamento pastoral. Temos lugares como São Paulo, como Porto Velho e Rondônia, onde nossa atividade é pastoral. Com o povo, ajudando a paróquia, visitando famílias. E também, assim, o Espírito Santo vai inspirando onde nós podemos ajudar. Não é que seja só restrito a esse, né? Vai aparecendo outro serviço, a gente vai respondendo aos apelos da paróquia, da cidade onde estamos. Para a superior irmã Maria Emília, ser parte desses 140 anos traz um sentimento de gratidão. Eu agradeço a Deus. Eu acredito que para cada pessoa, Deus dá um dom, dá uma capacidade. Então, quando a vida foi levando e a congregação me pediu essa função, no começo falei, não estava esperando realmente, né? Mas depois a gente vai percebendo que também a gente pode contribuir, né? Então, eu estou muito contente, agradeço essa oportunidade e espero dar o meu melhor. E a gente sabe que aqui em Rolândia, um novo tempo também vai continuar aqui para as irmãs, né? Já que o convento está quase pronto, né? Vai ficar ali de retiro para as irmãs e retiro social, né? Sim. Então, assim, nós tivemos uma realidade quando nós chegamos em Rolândia. Contribuímos muito na área da educação, né? Através do Colégio Santo Antônio. A nossa presença vai continuar aqui, né? Só que vai ser uma maneira um pouco diversificada, né? Então, nós temos a nossa casa que está sendo construída, está quase no final, né? Onde nossas irmãs, né? Principalmente as irmãs que já doaram a vida há tanto tempo aqui no Brasil, ter um lugar para poder ficar esses últimos anos, descansar. Quem quer dedicar a sua vida a Deus sendo uma religiosa, a irmã Maria Emília ressalta que Deus continua chamando as pessoas das mais diversas formas. Na maioria das vezes, não com uma voz audível, mas usando pessoas e detalhes. Mas Deus vai falar através de pessoas, de acontecimentos. Se ele é um jovem que frequenta a igreja, pode ser que ele utilize o padre, uma pastoral. Mas ele pode utilizar um amigo, utilizar um livro, né? Então, que o jovem, ele primeiramente peça a Deus, né? Essa capacidade, né? De atenção. E que ele fica pensando que Deus vai responder. Deus nunca deixa de responder. Mas Deus também é muito criativo. Deus é criativo. No meu caso, né? Eu, irmã Maria Emília, a voz que Deus mandou foi a irmã Elisabeth Mendes, né? Eu era catequista na Paróquia Nacional da Paz, lá em Curitiba, e eu fui de uma formação para catequistas, né? E ela falou, eu nem lembro mais qual é o assunto que ela falou, mas eu lembro de muitas palavras, e eu falei, mas eu acho que eu quero ser como essa mulher, né? Essa consagrada. E depois da palestra, fui falar com ela, e assim começou, né? Então, eu acredito que Deus utiliza acontecimentos que a gente nem está inspirando, mas basta se colocar aberto que Deus utiliza alguma maneira para chegar até nós. Irmã, e como é viver uma vida totalmente a serviço de Deus? É gratificante, né? Eu acho que quando a pessoa descobre o que ela quer, né? Ou seja, aquilo que ela quer é aquilo que o coração de Deus também quer. Então, quando as duas vontades se encontram, a gente sente uma alegria no coração. Então, é gratificante. Todo estilo de vida tem as suas dificuldades, seus desafios, mas quando é aquilo que você gosta, no coração, lá você sente essa paz. E é isso, é gratificante. Só tenho que agradecer a Deus essa oportunidade que Ele me deu.